Eu só queria ver agora a cara, o rosto, a lata de cada um daqueles bolsonaristas, dos mais gados de todos, daqueles assim, realmente cobi-bife, assim, bovinos de elite, aqueles que muitos saíram do Brasil, né, pra defender o Bolsonaro. É muito fácil defender o Bolsonaro estando fora do Brasil, né? É a mesma coisa que, sei lá, defender o Kim Jong-un estando aqui no Brasil, né? Eu falo, ó, o regime tá maravilhoso lá, os cidadãos estão muito bem, eu tô apoiando as medidas que eles estão tomando e etc. Mas eu só queria ver o rosto de cada uma dessas pessoas que compraram briga com o ministro do Supremo, que sofreram busca e apreensão por comprar briga com o ministro do Supremo, que tem mandado de prisão preventiva, que teve que fugir, que, assim, mudou sua vida inteira, basicamente, pra defender o Bolsonaro e pra atacar o Supremo. Eu queria ver o rosto de cada uma dessas pessoas. Esse é o momento que você sente como é gostoso você ser coerente, como é gostoso você defender ideias, não defender pessoas, como é gostoso você não ser populista, não ser demagogo, num momento, né, que a verdade aparece. E a verdade vai aparecer pra você, meu querido, logo depois que você fizer o quê? Logo depois que você declarar aquela pacificação, aquela harmonia entre os três poderes, os três poderes do like e do sininho pra receber a notificação e do botão e se inscrever no canal. Muito bem. Bolsonaro deu entrevista pra veja, basicamente, assim, se ele já tinha arregado, esse arrego foi o maior de todos. E eu digo mais, digo mais. Tenho suspeita, tenho suspeita de que há aí um acordo pra que o Bolsonaro não dispute a eleição presidencial e não seja preso. Mas eu vou desenvolver isso até o final do vídeo. Muito bem. Primeiro ponto é o seguinte. O Bolsonaro, ele começa dizendo que, olha, daqui pra lá a chance de dar golpe é zero. De lá pra cá a gente vê que sempre existe essa possibilidade. Aí ele esclarece. De lá pra cá é oposição, pô. Ele quer falar o quê? Que os pedidos de impeachment contra ele que são golpe, né? Nossa, que discurso inovador, né? Mas que, como diriam os bolsonaristas, mas que narrativa brilhante. Que xadrez 4D maravilhoso. Só falta ele mandar um sindicato dizer que vai pegar em armas, vai botar fogo nas ruas e vai queimar pneu na rua caso ele sofra impeachment. Só falta isso. Só falta ele dizer que foi um presidente democraticamente eleito, com mais de 50 milhões de votos e que não pode ser destituído por um golpe parlamentar. Nossa, que discurso inovador do dele, que é ele que tá sofrendo o golpe. Ele fala no descumprimento de decisão judicial, ele chama a manifestação com todo mundo levantando faixa e cartaz pra dar golpe militar, pra fechar a Suprema. Com gente comemorando, achando que ele realmente decretou estado de sítio. O Brasil está em estado de sítio. Um caminhoneiro fechando estrada e depois nem obedeceram o Bolsonaro até que tire todos os ministros do Supremo na porrada. Aliás, só um pequeno travessão aqui. Eu espero, eu espero que a justiça tenha a mesma atitude em relação ao Jones Manuel, daquele sujeito stalinista lá que deu discurso no PCO, falando em pegar e dar porrada no ministro do Supremo. Uma das tarefas fundamentais da gente é estimular o modo de classe, a gente tem que acordar quando o dia, querem esfolar o patrão. Tem que acordar quando o dia, querem pegar pelos cabelos, cada um daqueles ministros do STF, se puxar pelo fundo, se é a peruca. Pegar pelo cabelo, cada um daqueles ministros do STF, cada um, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Congresso, tem que odiar, tem que xingar, tem que ter raiva, tem que cuspir, tem que odiar a burguesia brasileira em todos os seus representantes. O mesmo tratamento que foi dado aos bolsonaristas que ameaçaram o ministro do Supremo precisa ser dado por Jones Manuel. Eu espero que exatamente o mesmo tratamento seja dado, porque não justifica um sujeito fazer uma ameaça até mais violenta do que alguns bolsonaristas fizeram e sair impune disso. Mas feito esse travessão, mesmo o discurso de que ele não incentivou coisa golpista nenhuma, de que ele é um democrata, falou que esqueceu completamente aquele discurso de não vai ter eleição se não tiver voto impresso, de desrespeitar a decisão do Supremo, de desrespeitar a decisão do Congresso, de não ter voto impresso, disse até o seguinte, disse até o seguinte, eleogiou o ministro Luiz Roberto Barroso com uma desculpinha, mas uma desculpinha tão esfarrapada que eu nem sei se o próprio gado vai cair nessa desculpa. Ele diz o seguinte, olha só, vai ter eleição, não vou melar, fique tranquilo, vai ter eleição. O que o Barroso está fazendo? Ele tem uma portaria deles lá do TSE, onde tem vários setores da sociedade, onde tem as Forças Armadas que estão participando do processo a partir de agora. As Forças Armadas têm condições de dar um bom assessoramento. Com as Forças Armadas participando, você não tem por que duvidar do voto eletrônico. As Forças Armadas vão empenhar o seu nome, não tem por que duvidar. Eu até elogio o Barroso no tocante a essa ideia, desde que as instituições participem de todas as fases do processo. As Forças Armadas participam do processo eleitoral por força de lei desde que o voto eletrônico foi implementado. Aliás, antes do voto eletrônico ser implementado, as Forças Armadas já faziam parte do processo de garantir a auditoria e a lisura e a transparência das eleições. Todos os partidos políticos, a OAB, polícia, diversas instituições, Ministério Público, Judiciário, diversas instituições fazem parte e sempre fizeram parte desse processo. Não teve nenhuma nova portaria do TSE que incluiu Forças Armadas. O TSE nem sequer teria poder para fazer isso, que isso precisa ser aprovado por lei. Então essa desculpa dele, até na hora de inventar um elogio para o Barroso, o sujeito é um mentiroso, é um cara de pau, é um canalha. As Forças Armadas sempre fizeram par. Agora o voto eletrônico é confiável porque tem auditoria das Forças Armadas. sempre teve auditoria das Forças Armadas. Discursinho esfarrapá. Literalmente discursinho para boi dormir. E aí ele diz ainda, tem a cara de pau de dizer ainda, que ele não chamou o 7 de setembro. Que ele só disse 15 dias antes que estaria em Brasília e em São Paulo, mas que não convocou. Imagina! Em nenhum momento Bolsonaro convocou, nenhum ministro convocou, a rede bolsonarista não convocou, todo mundo não saiu dizendo que ia ser o grande dia da revolução, da libertação, que ia pegar ministro do Supremo pelo colarinho, que ia fechar Congresso Nacional. Ninguém falou que ia prender lá os deputados dentro do Congresso, os senadores dentro do Congresso, até eles tomarem uma atitude em relação ao voto impresso e ao Supremo. Nenhum bolsonarista falou isso, não teve filho do presidente da República convocando. Imagina! Isso nunca existiu. Aí ele prossegue. Ele diz que extrapolou. Diz, olha, esperavam que eu fosse chutar o pau da barraca. Você imagina o problema que seria chutar o pau da barraca? Eu não convoquei a manifestação. Até o jeito que ele fala é um negócio meio tortuoso, um negócio meio tosco, que já mostra pobreza de raciocínio, já mostra uma pobreza de vocabulário, ou mesmo do que a gente chama gramaticamente de estilo. Um negócio que esperavam que eu fosse chutar o pau da barraca. Você imagina o problema que seria eu chutar o pau da barraca? Eu não convoquei a manifestação. O negócio é deprimente ver esse final melancólico do bolsonarismo. Parte positiva é que o Michel Temer, que agora é o tutor legal, é a babá do Bolsonaro, a gente pode ficar tranquilo, que com o Temer não vai ter nenhum golpe de Estado com o Bolsonaro. O Bolsonaro agora está com o máximo do máximo do medo de ser preso. E por que eu disse no começo do vídeo que eu sinto cheiro? Podem deixar gravado aí. Não estou cravando que é isso que vai acontecer. Mas deixa gravado, porque se acontecer, vocês vão lembrar que eu fui o primeiro a levantar essa hipótese. Estou sentindo cheiro de um acordo para o Bolsonaro não disputar a eleição, e em troca dele não disputar a eleição, não disputar a eleição para o presidente. Mas sair para o Senado, sair para o deputado federal, sair para um cargo que ele mantém o foro privilegiado, que ele mantém a competência das ações dele no Supremo, e não disputa a eleição presidencial, e em troca o Supremo segura as ações dele. O que ele não pode é perder o foro. Ele precisa disputar para algum cargo. Ele precisa sair para algum cargo. Para mim, o que se está desenhando é isso. Para ele não ser preso, ele sai para um outro cargo, ele renuncia, não sai da presidência da República, se descompatibiliza, se elege para outro cargo, e bola para frente, o Supremo deixa trancadas as ações dele, lá como tem várias outras ações de outros políticos corruptos paradas no Supremo Tribunal Federal. Para mim, eu estou começando a sentir um cheiro disso. Começando a sentir um cheiro disso. Vamos ver como as coisas se desenrolam, mas só daqui a gente já tem a alegria de, primeiro, saber que não vai ter um golpe, segundo, que o Bolsonaro vai ser derrotado, e de terceiro, que o gado, que muitas vezes ganhou dinheiro, e dinheiro público do nosso dinheiro para defender esse canalha que está na presidência da República. Agora, está aí, vai ficar o resto da vida respondendo inquérito, o resto da vida com medo de ser preso, para defender um presidente que na primeira oportunidade que teve, abandonou eles, abandonou o discurso deles, e já está amiguinho de novo dos ministros do Supremo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho